Oba! Yuri Galvão aqui do Blog do Cavaco com vocês. E hoje estamos inaugurando nada mais nada menos que samba pagode de cerveja e churrasco pra você que adora tomar uma cerveja bem gelada, escutando muito samba bom e muito pagode de qualidade. Pra inaugurar aqui hoje com a gente, estamos aqui com o grupo... Grupo não, eles são a família. Família além do normal. Salve, salve gente, Anu! Yuri, rapaz do Blog do Cavaco, gratidão! Bom, primeiramente adeus, hein, Samba, essa rapaziada maravilhosa do Blog do Cavaco. Alô, meu compadre diamante! Que beleza, hein! Prazer imenso aqui participar dessa roda de samba. Alô, Blog do Cavaco! Alô, Cissão! Oba, que pagode gostoso! Alô, Blog do Cavaco! Tamo junto sempre! Vamos mostrar pra essa galera aí o que a gente faz de melhor nas horas lá. É isso aí. Então, como de praxe, pouco papo... E muito samba! Meu São José, tu protege essa serrinha. Que felicidade é minha, eu poder te contemplar. Tua capela é tão bela em frente ao morro. Mas quem te pede socorro não é só quem vem de lá. Quem te agradece por ser tão bem assistindo e ter sempre conseguido tantas graças aos teus pés. Quem sobe o morro, carregando o latadão. Faz o samba e esquece as mágoas. Faz o samba brincadeira. É de Madureira, é de Madureira. Meu São José, tu protege essa serrinha Que felicidade a minha é eu poder te contemplar Tua capela é tão bela em frente ao mundo Mas quem te pede socorro não é só quem vem de lá Quem te agradece por ser tão bem assistido E ter sempre conseguido tantas graças aos teus pés Quem sobe um pouco, caga dentro do latar d'água Faz o samba e esquece as mágoas Faz o samba brincadeira pra onde é que é É de Madureira, São José É de Madureira, é de Madureira, São José É de Madureira, é de Madureira, é de Madureira, São José É de Madureira, é de Madureira, São José Brincadeira, tem hora Brincadeira, tem hora Brincadeira, tem hora Brincadeira, tem hora Ah, solidão que me acertou no meu caminho Procuro um jeito com meu compadre Aldinho Em busca de carinho O amor é fogo Que queima dentro da gente Quem não tem fica doente Chora aí meu cavadinho Maltrata quem te adora Brincadeira tem hora Eu quero que Salto o canal, salto o canal Brincadeira Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira, meu bem, brincadeira Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Hoje o mundo está diferente Fera engolindo fera Quem dá com a língua no zete Já sabe o que o malo espera Qualquer criança inocente Já sabe o que isso gera Tem gente ganhando a gente maneira Maneira, maneira, maneira Maneira, 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 maneira Maneira, maneira, maneira Maneira, 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 maneira Maneira, maneira, maneira Hoje o mundo está diferente Fera engolindo fera Quem dá com a língua no zete Já sabe o que o malo espera Qualquer criança inocente Já sabe o que o malo espera Já sabe o que isso gera Tem gente ganhando a gente maneira Maneira, 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 maneira Manera, 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 Manera Manera, 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 Manera Oiticape desde o menino A gente dera a pivete No tempo de jovelinho Você já pintava o sede Seu papo escancarado Faz parte de outra era Por isso é velhão, para, sai pra lá Manera, 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 Manera Manera, 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 Manera Manera, 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 Manera Manera, 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 Manera Manera, 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 Manera Eu não falo mais com o talarico Talarico roubou minha mulher Eu não falo mais com o talarico Talarico roubou minha mulher Eu não falo mais com o talarico Talarico roubou minha mulher Eu não falo mais com o talarico Talarico era um cara confiável Chegou todo arrumado, eu não pus certo Tendo de linho branco importado Com pinta de quem nada quer Quando tocou o samba, se copa E a negada tá dizendo bem Eu não falo mais com talarico Talarico roubou minha mulher Eu não falo mais com talarico Talarico roubou minha mulher Eu não falo mais com talarico Talarico roubou minha mulher Eu não falo mais com talarico Talarico roubou minha mulher Mas eu fui no pagode, acabou a comida Acabou a bebida, acabou a canja O que é que sobrou? O bagaço da laranja O bagaço da laranja Mas eu fui no pagode, acabou a comida Acabou a bebida, acabou a canja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Já que tá nesse sonho com a bandeira Vamos assim O bagaço da laranja Sinhozinha mandou convidar Pro pagode que vai dar Vai ter tudo de bom pra rolar No Irajá Eu vou pra lá Junto com o blog do cavalo Eu vou, eu vou, eu vou pra lá Uma foada Sinhozinha Sinhozinha mandou convidar Pro pagode que vai dar Vai ter tudo de bom pra rolar No Irajá Eu vou, eu vou pra lá Uma foada Eu vou, eu vou pra lá Uma foada É que a cobra já nasce Deitada que a prova inventada Descansa enrolada Se alguém passa perto Ela dá o bote Seus olhos abertos Vendendo transporte Se alguém passa perto Ela dá o bote Seus olhos abertos Vendendo transporte Por debaixo do seu lado Se faz O couro grosso Por debaixo do seu lado Se faz O couro grosso É que o grande elefante Quase sem pescoço No dentro do seu manto Caroço Caroço, olha aí Caroço Caroço Caroço, olha aí Caroço Caroço Caroço, canguru Carrega filhote no bence Depois, depois de matar a jibóia Jarará, cadê que rola? Depois de matar a jibóia Jarará, cadê que rola? Jarará, cadê que rola? Depois de matar a jibóia Depois de matar a jibóia Jarará, cadê que rola? Depois de matar a jibó, eu vou fazer, eu vou fazer, você vai ver Você vai ver, maribondo da mel Eu vou fazer, eu vou fazer, você vai ver, você vai ver Maribondo da mel, maribondo da mel Maribondo da mel, maribondo da mel Dona fia, dona fia, mas dona fia, cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê ioiô, dona fia? Cadê ioiô? Cadê? 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 Cadê ioiô? Ioiô, mulher que maneiro, vem lá do salgueiro, ele tem seu valor Ele toca o cavaco e o pandeiro, e no partido alto é bom vencedor Quem sabe do seu paradeiro, é o pandeiro, o cavaco e o tan-tan Quando ele encontra a rapaziada, só chega em casa de manhã Mas dona fia, dona fia, mas dona fia, cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê ioiô, dona fia? Cadê ioiô? Cadê, 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 cadê? E eu quero encontrar esse bamba que termo de samba é sensacional Para afirmar o pagode logo do cavaco e além do normal E quando o samba é pra frente, o campeão valente pensava ioiô Quando ele estava indecente, deixando o malandro de bamba rolou Ô dona fia, dona fia, mas dona fia, cadê ioiô? Opa! Cadê ioiô, dona fia, cadê ioiô? Cadê, 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 cadê? Cadê ioiô? Cadê, cadê? Cadê ioiô? Se você é de rodar ou se é de bater tambor, faça o favor Tome um banho de amor, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vamos embora! Um banho de cachoeira, um banho de cachoeira Pra levantar, acaba qualquer canseira Banho de mar, é bom pra descarregar Um banho de cachoeira, um banho de cachoeira Um banho de cachoeira, pra levantar, acaba qualquer canseira Banho de mar, é bom pra descarregar Mas por favor, mas por favor, tome um banho de amor Mas por favor, mas por favor, toma um banho de amor Vovó Luísa me assinou, eu aprendi a preparar Um banho de rosas brancas pra clarear Vovó Campina me assinou, que é muito bom, muito legal Tomar um banho de erva, tomar um banho de sal Uns tomam banho de lua, outros um banho de sol Uns tomam banho de chuva, lá no quintal Mas pra se ter a certeza, que o banho só traz axé Seja banho de cheiro, banho de aguda, banho de guiné Pois é, é, pois é, o mais importante é a fé Pois é, é, pois é, o mais importante é a fé Fica de guiné, fica de guiné Pato a pé de coelho, mandiga de olho ruim Se pega, quebra o espelho, o que é que tem? O meu santo é forte É quem manda no terreiro, quem jogou pra mim? Não pegou, caiu primeiro Quem jogou pra mim? Não pegou, caiu primeiro Fica de guiné, fica de guiné Pato a pé de coelho, mandiga de olho ruim Se pega, quebra o espelho, o que é que tem? O meu santo é forte É quem manda no terreiro, quem jogou pra mim? Não pegou, caiu primeiro Quem jogou pra mim? Não pegou, caiu primeiro Lá no swing Atrás da porta tem espada de São Jorge Ferradura da sorte Pra quem tem superstição Um bom galho de aguda Sempre ajuda a clarear Mas é bom e não pode faltar O que? A proteção dos orixás Mas é bom e não pode faltar O que? A proteção dos orixás Eu ando com dente de alho Uma figa e um corpo atua Mas é bom e não pode faltar A proteção dos orixás Mas é bom e não pode, não pode faltar A proteção dos orixás Eu ando pelo sete cantos Não temo quebrante Eu soube jogar Mas é bom e não pode, não pode faltar A proteção dos orixás Mas é bom e não pode faltar A proteção dos orixás Eu tenho um santo, eu tenho um santo Pra doer o poderoso que é meu pai Eu tenho Ô, mulher meu pai Tem outro santo Que minha parada descida Que é meu paixão Do cabeça lhe Caô E quem me ajuda Do meu caminho E a nossa vida Comida batida do ouro É oxon Ora iê iê Oxon E o da mandinga Que a gente não vê Meu croixas Que a gente não vê Valeme meu pai Por isso que a vida que eu levo é beleza Apesar da tristeza eu só vivo a cantar Com a família além do normal E o blog do cavalo Cantando eu transmito alegria E afasto qualquer nostalgia pra lá Pois será? E há quem diga que essa nossa vida Não é vida para o ser humano viver Fala aí, fala aí Pode crer Pois dá, mãe, diga que a gente não vê Meus coisas que a gente não vê Valei-me, meu pai, a totô, baloaê Valei-me, valei-me, meu pai, a totô, baloaê Valei-me, meu pai, a totô Olha o amo na dança do cachambu Sarava, jogo, sarava Enguama, meu filho, que eu quero ver Você rodar até o amanhecer Enguama, meu filho, que eu quero ver Você rodar até o amanhecer O tambor tá batendo, é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo, é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo, é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo, é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Oi, negra jovelina Me dê agora pra beber Se você não me der a água Eu vou falar mal de você Deu meia-noite O galo já cantou Na igreja toca o sino É da dança do jogo que eu vou Carreiro novo, carreiro novo Que não sabe carrear O galo nova e o boi fica no lugar Carreiro novo, carreiro novo Que não sabe carrear O galo nova e o boi fica no lugar Olha a percusa Quem nunca viu vem ver Caldeirão sem fundo ferver Quem nunca viu vem ver Caldeirão sem fundo ferver Quem nunca viu vem ver Caldeirão sem fundo ferver Foi naquele dia Meu Deus, mas quem diria Que eu iria novamente te encontrar Um céu de estrelas e aquela brisa fria Sem perceber eu e você de frente a mar Velhos momentos nunca esquecidos Eu te confesso muita falta você fez Um sentimento bom adormecido Se permitido viveria outra vez O tempo passou Você se casou e agora o que eu vou fazer Forte atração, essa antiga paixão Tá vendo a tona me fazendo enlouquecer Me abraça e me beija Vem viver a nossa história Vem viver a nossa história Eu sei você não sai de mim Nosso amor não vai ter fim Essência da minha vida Essência da minha vida Amante, mulher, amiga Eu sei você não sai de mim Nosso amor não vai ter fim Nosso amor não vai ter fim Essência da minha vida Amante, mulher, amiga Eu sei você não sai de mim Nosso amor não vai ter fim Como eu queria conversar Insisto tanto em te falar Mas você nunca deixou Eu só queria o teu amor Te deixo ver em meu olhar A minha sede de roubar Outra vez um beijo seu Meu coração não te esqueceu Por que que essa vida é assim? Causando essa revolta aqui dentro de mim Jamais irei desistir Só teu amor que tem o dom de me fazer feliz Não dá pra segurar essa vontade de te amar Se entrega, não me nega Vem mostrar esse desejo Vem pra dar um jeito Nessa história que ficou no ar Não dá, não dá, não dá Não dá pra segurar essa vontade de te amar Se entrega, não me nega Vem mostrar esse desejo Vem pra dar um jeito Vem pra dar um jeito Nessa história que ficou no ar A primeira vez que eu te olhei O meu coração disparou Então de repente eu notei Que beleza, hein? Que alguma coisa mudou Deu uma vontade de ter uma vontade de me preparar Se isso for verdadeiro? Se isso for verdadeiro Se isso for verdadeiro Me entrego de corpo inteiro Tenho tanto amor pra dar Amor à primeira vista Força dessa conquista Fez a gente se revelar Se isso for verdadeiro Se isso for verdadeiro E agora um pouquinho da nossa história E agora um pouquinho da nossa história Felicidade Felicidade existe E já não é mais triste O jeito do meu cantar O meu cantar Vamos juntos! O meu cantar O meu cantar Vai mostrar Que não tem valor A maldade A ambição O preconceito O desamor E quem cantar Vai provar Que a vida Fica bem melhor Pois o mal Se vai como um encanto Se apagam as dores e prantos Pra quem canta pelos quatro cantos Um canto maior, maior Pois o mal Se vai como um encanto Se apagam as dores e prantos Pra quem canta pelos quatro cantos Um canto maior Pra quem canta Pra quem canta pelos quatro cantos Um canto maior Pra quem canta Pra quem canta pelos quatro cantos Um canto maior Ela é linda, é divinal É produto da papela Balandro quebra o pescoço Pra ver o gigado dela Mulher, filha, escamarido Tanca, porta e janela Só quero saber qual é Qual é o segredo dela Só quero saber qual é Qual é o segredo dela Oba! Oh, 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 oh Lá vai ela Oh, 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 oh Vai passar Oh, 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 oh Lá vai ela Oh, 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 oh A noite quando ela chega A noite quando ela chega A noite quando ela chega Iluminando a favela Transforma os becos escuros Numa linda passarela Não abre, não dá espaço Mas eu tô de olho nela Só quero saber qual é Qual é o segredo dessa nega Só quero saber qual é Qual é o segredo dela Oh, 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 oh Lá vai ela Oh, 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 oh Vai passar Oh, 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 oh Lá vai ela Oh, 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 oh Vai passar E todos foram na roda de samba Só pra ver você sambar Me apaixonei sem perceber Eu não queria acreditar Eu vim tocar nessa roda de samba Só pra ver o meu reflique quebrar Tentaram até me convencer Que ali não era o meu lugar Eu vim tocar nessa roda de samba Só pra ver meu quadrufá Achei que me tem bem Que não tinha ninguém Pra competir comigo E só pro meu cachorro Fiquei até mesmo a mulherada Estava ali, estava ali pra admirar O povo não cantava Cavaco não tocava Meu surdo não macava Eu sem acreditar E todos foram na roda de samba Só pra ver você sambar Só pra ver o meu lindo normal tocar E todos foram na roda de samba Só pra ver você sambar E todos foram na roda de samba Só pra ver você sambar E todos foram na roda de samba Só pra ver você sambar Quando ela ajeita o tomara que caia Segura na barra da saia Te juro nunca me inva Entra na roda é o seu talento E em cada movimento no samba faz um carnaval Quando ela ajeita o tomara que caia Segura na barra da saia Eu te juro nunca me inva Entra na roda é o seu talento E em cada movimento no samba faz um carnaval Mas ela tem o jeito tão gostoso de samba Um corpo perfeito que canta o goleão Parece que desliza quando pisa no salão Quente como a presa ardente Como o vulcão Ela faz a galera ferver Mas não vou deixar rogar em Deixa essa ingrata pra lá Ela sabe me provocar Eu não sei o que é que ela tem Mas não vou deixar pra ninguém Deixa essa pretinha samba Mas ela sabe me provocar Pode ser que o amor Venha se perder Nesse mar de dor Que essa paixão vai calar a nossa voz E ilumine um pouco o meu interior Pra que talvez de longe eu possa perceber E ver que ainda restam as chances do amor Talvez um doce gosto no prazer Tô precisando entender Por que os nossos beijos Porque os nossos beijos Não encontram carinho Porque nossa paixão Vive só de sorrisos Porque o nosso mundo Hoje já tão vazio É pura solidão Tô precisando entender Por que os nossos beijos Não encontram carinho Não encontram carinho Porque nossa paixão Vive só de sorrisos Porque o nosso mundo Hoje já tão vazio É pura solidão Por esse medo Por esse medo de me entregar Por querer não me apaixonar Escondi esse amor em meu peito Mas o teu jeito me fez pensar Teu olhar dentro do meu olhar Me pegou Hoje eu não tenho mais jeito Evito todo esse sentimento No meu ser Imploro todo dia Não querendo mais sofrer Decepção Feriu meu coração Tá no meu pensamento Me fazendo enlouquecer Teu jeito de amar Foi me invadindo sem querer Me beija então Não me abandona não Vem meu amor Vem meu amor Me ensina a ser feliz O nosso amor Eu sou aprendiz Vem meu amor Me ensina a caminhar Pra sempre nessa vida te amar Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Me ensina a ser feliz Vem meu amor O nosso amor Eu sou aprendiz Vem meu amor Me ensina a caminhar No, 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 no Por esse medo de me entregar E essa música, meu compadre Helder? Que marcou a nossa vida A nossa história A nossa caminhada A nossa família Como tudo começou, né? Isso aí, Danilão Isso aí, meu compadre Aquela esquina Aquele samba Com aquela caixa assim Não podia faltar Só não pode dizer a marca É Faça samba e tente entender Já faz parte do seu proceder Sem entregar ou contra-esconder Não vai adiantar, pode crer Ouça a voz lá no fundo que diz Essa música é a nossa raiz Sou do samba, sou muito feliz Essa é a vida que eu sempre quis É Essa luz que reluz o meu alvorecer Mas é O meu norte, meu guia Sinto renascer A Verdadeira herança da nossa nação Que Traz no peito o desejo de inspiração Vem dos terreiros que lombos O nosso Brasil O som do retrô O som do retrô Que batu que vocês já sentiu O gesto de um bamba Cantando com o coração O verso Transformando o samba em religião A vida Fica mais colorida com o teu ressoar Tem sorte É feliz no malandro que até lá chegar E a morte É ficar sem partida na palma da mão Sou forte Vou levando com fé o samba de oração Faça samba e tente entender Já faz parte do seu proceder Sem entregar ou contra-esconder Ouça a voz lá no fundo que diz Essa música é a nossa raiz Sou do samba, sou muito feliz Essa é a vida que eu sempre quis Faça samba e tente entender Já faz parte do seu proceder Sem entregar ou contra-esconder Não vai adianta, pode crer Ouça a voz lá no fundo que diz Essa música é a nossa raiz Sou do samba, sou muito feliz Essa é a vida que eu sempre quis É essa luz que reluz o meu alvorecer Mas é, é sim O meu norte, meu guia Sinto renascer A verdadeira herança da nossa nação Que traz o peito e desejo de inspiração Vem dos terreiros e lombos do nosso Brasil O som do ventre que batou Que você já sentiu O gesto de um bamba cantando com o coração O verso transformando o samba em religião A vida fica mais colorida quando eu vençoar Tem sorte, é feliz o malandro que até lá chega E a morte é ficar sem batido na palma da mão Sou forte Vou levando com fé o samba de oração Faça samba e tente entender Já faz parte do seu proceder Sem entregar ou contra-esconder Não vai adianta, pode crer Ouça a voz lá no fundo que diz Essa música é a nossa raiz Sou do samba, sou muito feliz Essa é a vida que eu sempre quis Faça samba e tente entender Já faz parte do seu proceder Sem entregar ou contra-esconder Não vai adianta, pode crer Ouça a voz lá no fundo que diz Essa música é a nossa raiz Vamos ensinar pra galera, Danilo Sou do samba, sou muito feliz Vamos lá Essa é a vida que eu sempre quis Faça samba e tente entender Já faz parte do seu proceder Sem entregar ou contra-esconder Não vai adianta, pode crer Ouça a voz lá no fundo que diz Essa música é a nossa raiz Sou do samba, sou muito feliz Essa é a vida que eu sempre quis Faça samba e tente entender Já faz parte do seu proceder Sem entregar ou contra-esconder Não vai adianta, pode crer Ouça a voz lá no fundo que diz Essa música é a nossa raiz Sou do samba, sou muito feliz Essa é a vida que eu sempre quis Vou tomar uma serva gelada Água vazia do domingo é de sol Sai pra lá, olha, vê se se banca Não vem, bota a banca no meu futebol Eu te avisei, não sofri Uma novela pra me acompanhar Não tira onda comigo, mulher Para de me atazanar Vou tomar uma serva gelada Com a rapazia do domingo é de sol Sai pra lá, olha, vê se se banca Não vem, bota a banca no meu futebol Eu te avisei, não sofri Uma novela pra me acompanhar Não tira onda comigo, mulher Para de me atazanar Na roda de samba Só ciscou com a Sandra Você quer brigar A noite colei com a Maria Aquela baixaria Você quis formar Eu não quero compromisso Casamento no papel Tô namorando a Bianca Amanda, Luiz e a Raquel Eu não quero compromisso Casamento jamais, hein? Tô namorando a Bianca Eu vou tomar uma serva gelada Com a rapazia do domingo é de sol Sai pra lá, olha, vê se se banca Não vem, bota a banca no meu futebol Eu te avisei, não sofri Uma novela pra me acompanhar Não tira onda comigo, mulher Para de me atazanar Na roda de samba Ciscou com a Sandra Você quer brigar A noite colei com a Maria Aquela baixaria Você quis formar Eu não quero compromisso Casamento no papel, eu não Tô namorando a Bianca Amanda, Luiz e a Raquel Eu não quero compromisso Casamento no papel Tô namorando a Bianca Amanda, Luiz e a Raquel Eu não quero compromisso Fala aí Casamento no papel É isso, é isso Tô namorando a Bianca Amanda, Luiz e a Raquel Eu não quero compromisso Casamento no papel Vamos relembrar aquele negócio das antigas Tô namorando a Bianca Amanda, Luiz e a Raquel Se eu te der a mão Se eu te der a mão Foi por me enganar Foi por me enganar Foi se entender Que o amor não pode haver Incompreensão A desunião Tem de aparecer E aí está O que aconteceu Você destruiu mulher O que era seu, veja só Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que era infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove O prato de quem é ruim Assim Quem sabe essa mágoa Passando você vem assim Redimir Dos deus que tanto insistiu por fazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Além do normal pra ver o mar Se precisa pode me procurar E blog do cabaco pra Se precisa pode me procurar Só pra relembrar, viu? Vê se sai E a lua que brilha no céu Reflete no meu caminhar A luz da inspiração, seja onde for Motivo pra gente compor, não falte, não há de faltar Ainda que seja na mesa de um bar E a lua, e a lua, a lua que brilha no céu Reflete no meu caminhar, a luz da inspiração Seja onde for, motivo pra gente compor Não falte, não há de faltar Tem gente que chega na mesa e reclama Dá falta de grana, dá falta de sorte É sempre uma queixa Versos e poesia, o som da viola É tanta alegria, tanta magia que o samba nos dá E a lua, a dana, a brilha no céu Eu vejo o samba brotar no papel Parte do alto, com samba de amor A expressa, alegria, o dor É tudo engredo da mente do compositor Vem pro samba então Lá, 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 Covardia do bem contra o mal Simpatia, ser cordial Filosofia lá do quintal Só assim não é banal Covardia do bem contra o mal Simpatia, ser cordial Filosofia lá do quintal Só assim não é banal Cantando amor e o coração Velhos amigos lembravam a canção Nada que fala de mim Nada que lembra você Só assim pra te esquecer Nada que fala de mim Nada que lembra você Só assim pra te esquecer Vem! Lá, 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 Olha, cadê Pereira, amor de abrigaí? Cadê que foi, Pereira, amor de abrigaí? Cadê Pereira, amor de abrigaí? Cadê Pereira, amor de abrigaí? Olha, cadê Pereira, amor de abrigaí? Será que é forte de cerveja? Onde é que ele está? Onde é que ele se criou? A abrigaí está acesa, com gás de calor Não adianta, água nem ventilador Só sai de amor Olha, cadê Pereira, amor de abrigaí? Olha, cadê Pereira, amor de abrigaí? 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 Onde é que foi, Pereira, amor de abrigaí? E a dama de todo mundo quase acaba quando Vava da mão que só Pereira sabia dar E ainda tem mulher jogando fora que vem vendo pra guardar Parece que feitiço está na cama dela E tem na mão esse poder de gravitar Quem pode ser feliz? Alguém que vive pra sonhar Cadê Pereira, amor de abrigaí? Onde é que foi, Pereira, amor de abrigaí? Cadê Pereira, amor de abrigaí? Cadê Pereira, amor de abrigaí? E vai ver que é porre de cerveja Vai ver que siga amor Onde é que tá? Onde é que ele se criou? Amiga aí, o carro tá tão aceso Tô perto de um calor Não vai dizer, agora nem beijou, amor Só sei de amor Onde é que foi, Pereira? Amor de amiga aí Onde é que foi, Pereira? Amor de amiga aí Cadê, Pereira? Amor de amiga aí Cadê, Pereira? Amor de amiga aí Bagote, samba, cerveja e churrasco Onde é que foi, Pereira? Amor de amiga aí Vem no swing E a dama diz que o puto quase acaba quando Palma de amor que só Pereira sabe dar E ainda tem mulher jogando fora O que vem feito pra guardar Parece que o pretinho está na cama dela E tem na mão esse poder de gravidade Quem pode ser feliz alguém que vive pra sonhar Cadê, Pereira? Amor de amiga aí Onde é que foi, Pereira? Amor de amiga aí Cadê, Pereira? Amor de amiga aí Cadê, Pereira? Amor de amiga aí Vamos cantar pra essa rapazeira assiste Quero saber E o galo já não canta mais no canta galo A água não corre mais na cachoeirinha Menino não tira mais manga da mangueira E agora que a cidade grande é a Rocinha Alô, bunda, alô, madruga Ninguém faz mais jurar de amor no juramento Ninguém vai se embora do mundo Adeus O prazer se acabou lá no Morro dos Prazeres Meu coração é teu, negão, cê sabe, né? Agora que o inferno é na cidade de Deus Eu não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir o verso de samba Do que ouvir som de tiro Eu não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir o verso de samba Do que ouvir som de tiro Em nome de toda poesia de favela A vida por lá já foi mais bela Já foi bem melhor de se morar Mas hoje essa mesma poesia pede ajuda Olhando a favela a vida muda Então todos os nomes vão mudar O galo O galo já não conta mais ou canta galo E a água não corre mais na cachoeirinha Menino não tira mais manga da mangueira E agora Ninguém vai mais jurar do amor do juramento Ninguém vai embora do morro do adeus Do adeus Prazer se acabou lá no Morro dos Prazeres E agora que o inferno é na cidade de Deus Eu não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir o verso de samba Do que ouvir som de tiro Em nome de toda poesia de favela A vida por lá já foi mais bela Já foi bem melhor de se morar Mas hoje essa mesma poesia pede ajuda Olá na favela a vida muda Então todos os nomes vão mudar Olá na favela a vida muda Então todos os nomes vão mudar Olá na favela a vida muda Todos os nomes vão mudar O brilho do seu olhar Vem das estrelas do céu É um véu de nuvem que passeia sobre a lua Tão lendo a lua É um véu de nuvem que passeia sobre a lua Tão lendo a lua Tão lendo a lua É um véu de nuvem que passeia sobre a lua E viajou de nuvem que passeia sobre a lua E viajou de nuvem que passeia sobre a lua E viajou como um pássaro E viajou como um pássaro Embriagado pelo nectar Do seu calor O meu castelo tem um quarto só E aminhoto pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá o passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças aprende a sobreviver Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças aprende a sobreviver Vida dolorida pra lá de sofrida Pra encher a barriga é preciso suar Banho de caneco, partiu pro boteco Bagó de cerveja pra anestesiar Valei-me poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Meu samba me baixa, me deixa feliz Valei-me poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Mas eu sou feliz E o meu castelo tem um quarto só E aminhoto pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá o passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças aprende a sobreviver Quem tenta samba, pagode, cerveja e churrasco No balanço das andanças aprende Vida dolorida pra lá de sofrida Pra encher a barriga, preciso suar Banho de caneco, partiu pro boteco Bagó de cerveja pra anestesiar Valei-me poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Meu samba me baixa, me deixa feliz Valei-me poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Vamos juntos No balanço das andanças aprende a sobreviver E lá, 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 lá E lá, 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 lá No balanço das andanças aprende a sobreviver Meu bem querer É meu xodó Não sei viver sem ter você Por isso abri meu coração Pra te abrigar Te dar a paz e muito mais do que você Um dia eu possa imaginar Ai meu bem querer É meu xodó Não sei viver sem ter você Por isso abri meu coração Pra te abrigar Te dar a paz e muito mais do que você Um dia eu possa imaginar Minha vida virou poesia em tua companhia Minha estrela que brilha ilumina o meu caminhar Mas o fã que alimento sustenta toda esperança Não me botou menos a viva bonança Vou tentar te dar sorte de te encontrar Meu bem querer Meu bem querer Não tive a razão de sonhar É meu xodó Caminho pro mundo melhor Não sei viver Pra mim não existe o prazer Sem ter você Tem dor é pra te envolver Por isso abri meu coração Já vai vou deixar de te amar Pra te abrigar Eu sei que vou te dar a paz E muito mais E muito mais do que você Um dia eu possa imaginar E a minha vida virou poesia em sua companhia Minha estrela que brilha ilumina o meu caminhar Mas o fã que alimento sustenta toda esperança Não me botou menos a viva bonança Poder te dar sorte Até travou a língua aqui do cantor Meu bem querer É meu xodó Não sei viver Sem ter você Por isso abri meu coração Pra te abrigar Te dar a paz E muito mais ou menos mais Do que você Um dia eu possa imaginar Lá 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 E muito mais E muito mais Do que você Um dia eu possa imaginar Já que estamos no clima Já que estamos no clima Tá gostoso, meu cavalo Você tá todo coponetrado aí Coponetrado o negócio Vamos relembrando assim Nosso samba é uma sorte Existe, mas há quem insiste em dizer que acabou Diz também que é coisa do passado Artigo esgotado Pois a ser valor Há quem gosta e quem diz que não gosta Samba pelas costas Falando ao braço Aquecente que o samba é quente Samba com a gente até o amanhecer Nosso samba merece muito respeito É mais que uma obra-prima Ou filosofia Emoção pra valer Samba é alegria Amor e poesia Que embalou o povo a sonhar Sempre ao sonhar Samba é minha calma É a luz que envolve a alma O show tem que continuar Samba é minha alegria Amor e poesia Que embalou o povo a sonhar Sempre ao sonhar, meu Deus do céu Samba é minha calma É a luz que envolve a alma O show tem que continuar Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia O show tem que continuar Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia O show tem que continuar Eu disse segura Segura teu santo Seu moço teu santo é de barro Que sarro de volta no mundo Eu voltei pra ficar Ficar Eu vim lá do fundo do poço Eu não posso dar bola E pra não refundar Quem marca a bobeira Engola e poeira E rasteira até pode Malandro que sou Malandro que sou Eu não vou vacilar Só o que sou Ninguém vai me mudar E cantetor teve que rebolar Sem conseguir Escorregando daqui e dali Malandreando eu fui vencer E nos sufocos a vida foi onde aprendi É na palma da mão Eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é meu É meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandro sou eu É por isso que eu digo que eu vou Eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é meu É meu, é seu, é nosso E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandro sou eu Da música Oba Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto